Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo, e nesse vídeozinho aqui eu vou tirar pra vocês todas as dúvidas dos drops no League of Legends, onde você pode assistir partidas ao vivo e concorrer a prêmios no League of Legends como ícones exclusivos, sentinelas, você pode conseguir baús Hextech e outros conteúdos cosméticos do League of Legends assistindo partidas ao vivo do competitivo, vou mostrar também os drops que eu já ganhei no LoLzinho, vou mostrar os drops que vão chegar em breve aqui nos drops do League of Legends e os drops que podem ser de drops, mas eu não tenho certeza absoluta até o momento. Então por isso, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo e bora aqui pro videozinho. A primeira coisa a comentar com vocês é que eu encontrei uma fonte de um FAQ informativo da Alec postado no dia 18 de fevereiro de 2021, e eu vou deixar no comentário fixado aqui no topo desse vídeo o link dessa minha fonte, que é tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês nessas perguntinhas. Quantos drops aparecem em um dia? O número de drops no League of Legends depende de vários fatores relacionados aos jogos. Quanto mais jogadas épicas e momentos emocionantes em um único jogo, mais drops podem aparecer. Pode haver até 10 drops por dia, mas as condições para acioná-las nem sempre são pré-determinadas. Isso aqui parece até mentira, porque quando eu assisto as partidas, o máximo que já viu de drops pra mim foi 3 num dia só, 10 drops não apareceu nenhuma vez esse ano pelo menos, viu? Quais são as recompensas de drops? As recompensas podem ser qualquer coisa, desde itens no jogo até mercadorias da Alec ou até ofertas de parceiros e equipes. Isso aqui eu tô pegando aqui dessa minha fonte que eu deixei no comentário fixado no topo do vídeo. Outra coisa bem legal que muita gente pergunta, eu vi outros espectadores recebendo drops, mas eu não. O que aconteceu? Alguns drops têm um número limitado de recompensas, enquanto outras são dadas a todos que estão assistindo. As quantidades dependem da recompensa. Então cruze os dedos para ter sorte. Então isso significa dizer que não necessariamente se o seu amiguinho ganhou drop naquela hora, você vai ganhar. Pode ser aleatório, dependendo da quantidade, porque é limitado, como vocês podem ver aqui. Por que receber uma recompensa diferente de outro visualizador? Alguns itens têm vários níveis de raridade. Um nível de raridade mais alto geralmente significa uma recompensa melhor. Quando teve aqueles drops do All Stars, teve gente ganhando Essência Azul e outras pessoas ganhando o baú Mercedes, que era o baú de patrocinador, por conta exatamente disso aqui. Alguns drops vai dar a sua essência para você, outros vai dar, por exemplo, esse baú Mercedes, pelo menos era assim no All Stars, depende dessa raridade aqui, como vocês podem ver aqui nessa perguntinha. Outra coisa bem interessante, e se eu estiver assistindo em outro idioma ou em outra plataforma? Contanto que você esteja assistindo em loysports.com e conectado à sua conta da Riot, você receberá drops independentemente de estar assistindo em inglês ou em qualquer outro idioma. Ou se estiver assistindo via trovo, a live de transmissão roxa ou YouTube, basta você ficar logado no loysports.com, assistir as partidas ao vivo e você já concorre aos drops, só que você vai ter que ter bastante sorte, como vocês podem estar vendo aqui. Posso obter drops assistindo reprises? Infelizmente, os drops não estão disponíveis atualmente em reprises. Estão disponíveis apenas assistindo as partidas ao vivo. Não adianta você pegar reprise, tem que assistir ao vivo as partidas do competitivo do League of Legends. Quando os drops aparecerão? Os drops podem acontecer a qualquer momento durante a transmissão da LEC, a Liga Europeia. Não apenas durante as partidas. Fique de olho nos drops durante toda a transmissão da LEC. Exemplo, entrevistas pós-jogo e análises dos castles um pouco antes das partidas. Então, durante toda a transmissão da LEC, da Liga Europeia, se você ficar logado no loysports.com, você já concorre aos drops, vai depender da sua sorte. Ainda posso receber um drop e se perder da primeira vez? Infelizmente, com drops, você tem que assistir ao vivo no momento certo. Não se preocupe se você perder um item específico. Haverá outras oportunidades para recebê-los. Muita gente fica me perguntando, ainda dá para pegar o drop do ícone da Miss Fortune? Aqui está a resposta. Ainda vai haver outra chance para você conseguir o ícone exclusivo da Miss Fortune, que eu vou mostrar nesse vídeozinho aqui para vocês, caso vocês ainda não conheçam. Isso aqui já não está no FAC informativo, foi eu que montei para vocês. É o seguinte, como saber se uma liga está dando drop? Quando a liga estiver sendo transmitida ao vivo, logue no loysports.com com a sua conta. Clique para assistir a partida e depois clique em recompensas. Quando aparecer aquele negócio da partidinha, você vai clicar nessa parte de recompensas nesse cantozinho aqui e se aparecer esse drops, com esse simbolozinho positivo, você já fez o login e essa partida é elegível para drops. Se isso aqui aparecer, você pode assistir essa partida que você vai concorrer aos drops, vai depender da sua sorte. Se isso ficar vermelho ou ficar naquele laranjinha e não ficar nesse simbolozinho de OK aqui da Nike, pode ter certeza que não está dropando. Se ficar verdinho, está valendo. Além da LEC, existem outras ligas dando drops? Na semana passada, eu assisti algumas ligas que apareceram com drops disponíveis. Dentre elas, a LCS, Liga da Norte América, TCL, que é da Turquia, a LCL, que é da Rússia e a Latino América, que é da América Latina. Essas ligas aqui estavam aparecendo com esse simbolozinho de OK positivo aqui para drops, se você estiver assistindo ao vivo no caso. Quando e até quando possa assistir partidas ao vivo e ganhar drops? LCS e LEC vão durar até o dia 11 de abril. Outras ligas podem se encerrar depois dessa data. Tudo depende do cronograma da região. Então, como vocês podem ver, vai ter bastante semanas aqui para pegar os drops. Para conferir os horários das partidas, logue em lawesports.com e clique na parte de horários. E agora vamos aqui para os horários completos de sexta até domingo, nesse finalzinho de semana. Eu montei aqui bem bonitinho para vocês, do dia 12 de março até o dia 14 de março. Sexta-feira, das 2h até as 6h, vai ter 5 jogos da LEC. Sexta-feira, das 8h até 12h vai ter 5 jogos da LCS. No sábado, das 8h até 12h, vai ter 5 jogos da TCL. No sábado, das 3h até as 13h vai ter 4 jogos da LEC. No sábado, da 1h аhartиз até as 5h da tarde, vai ter 5 jogos da LEC. Do sábado, até 6h da tarde... até as 10h da tarde aqui, vai ter cinco jogos da LCS, no sábado às oito da noite até às onze da noite, quatro jogos da Latina América no domingo das oito até às doze jogos aqui da TCL do domingo das dez horas até treze horas quatro jogos da LCL, no domingo uma da tarde até cinco da tarde, cinco jogos da LEC, do domingo às cinco da tarde até às nove horas, vai ter cinco jogos da LCS e do domingo das oito da tarde até às onze da noite, quatro jogos da Latina América, então vai ter esse caminhão de ligas aqui pra você ficar logado, logo lá no loysport.com, assiste as partidas e concorre aos drops aqui em todas essas ligas, tem que ficar aparecendo esse simbolozinho que vocês estão vendo aqui de drops com ok, você pode assistir pelo celular ou você pode assistir pelo PC, você só tem que estar logado no loysport.com e deixar rodando, você pode inclusive deixar a tela minimizada e deixar lá rodando e fazer outras coisas no computador, é só ficar logado lá, e tem algumas ligas que acontecem simultaneamente, eu acredito que não tem nenhum problema, você pode assistir várias ligas simultâneas, se elas estiverem acontecendo ao mesmo tempo ao vivo e concorrer aos drops nas duas ligas ou três ligas ao mesmo tempo, dependendo do horário, como vocês podem ver aqui nesses horários completos. Dependendo do final de semana esses horários podem mudar de acordo com o cronograma das regiões, eu mostrei agora os horários desse finalzinho de semana do dia 12 de março até o dia 14 de março. Com relação aos conteúdos que eu já dropei, eu queria mostrar que eu já dropei o ícone microfone tá ligado, que é esse íconezinho da Miss Fortune, eu dropei há três semanas atrás, eu ganhei também a Sentinela Fan Plus Phoenix, que eu ganhei duas semanas atrás, como vocês podem conferir aqui nessa imagem, e também teve drop na semana passada do ícone Vai Time, esse ícone aqui do Timo, que eu já tinha desde 2019, mas pra quem não tinha, eles ganharam esse íconezinho aqui do Timo, na semana passada como drops lá da Liga Europeia. As outras ligas eu até agora não ganhei nenhum drop, mas de qualquer forma parece verdinho com símbolo de OK, então já tá disponível pra você ganhar drops naquelas ligas também além da Liga Europeia. Vamos agora para novos conteúdos possíveis para drops, se você for na parte da coleção de ícones, você pode pesquisar os ícones, e você vai ver que no cliente oficial BR aqui, já tem esses três íconezinhos aqui, ícone da Karma, jogada de mestre, ícone excelente, e ícone mandou bem, se não me engano, na própria descrição desses ícones, já parece que são ícones exclusivos através dos drops do League of Legends você tem que assistir as partidas do competitivo que ficarem assim, com esse símbolozinho de drops, positivozinho ao vivo, assiste, se você tiver sorte, você pode pegar esses três íconezinhos diferentes, esse da Karma, esse do Minion, e esse aqui outro do Minion excelente, mandou bem, e o da Karma jogada de mestre, você já pode conseguir através dos drops do League of Legends assistindo as partidas ao vivo. Esse da MF, eu acredito que também tem chances de conseguir, já que é uma pergunta que a galera me pergunta bastante também, né? E agora, emotes que talvez sejam de drops, esse emote Outplayed da Karma, esse emote Juicy do Gankplank, e esse Too Bad eu mostrei em vídeos muito anteriores do canal, não tinha descrição lá no Surrender AT20, mas eu acredito que eles são emotes exclusivos de drops, eu procurei esse aqui do GP, e teve um cara no Reddit que disse que ganhou esse emotezinho do GP em um drop do League of Legends, então é possível que esses três emotes, que eu não encontrei à venda na loja até o momento sejam emotes de drops, que eu queria mostrar aqui pra vocês nesse vídeozinho aqui acaba sendo uma novidade que a galera não sabia, acredito eu. Se você já ganhou algum drop no League of Legends, ou vai tentar pegar mais drops do LOLzinho, deixa um comentário aqui pra eu ficar sabendo o que você já ganhou, se você vai tentar, quais ligas você vai tentar, quantos drops você já ganhou, deixa um feedback pra eu ficar sabendo, e aqui durante o final de semana, se vocês forem conseguindo drops aqui, desses negocinhos aqui, desses aqui, ou desses aqui, deixa um comentário nos vídeos aqui do canal pra eu ficar sabendo e eu ficar me atualizando, durante esse final de semana eu vou assistir todas aquelas ligas lá, e eu faço vídeos aqui relacionados a algum conteúdo desse tipo que venha, pra vocês ficarem sabendo o que dropou durante esse final de semana. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo aqui, falando tudo sobre drops, tirando dúvidas, mostrando outros conteúdos, e se vocês gostaram desse meu videozinho, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo, sigam as redes sociais do canal, que estão no comentário fixado aqui no topo desse vídeo, que são Facebook, Instagram e a live de transmissão roxa, lá na live de transmissão roxa, eu tento todo dia, às oito, nove, dez horas, jogar um lolzinho, bater um papo com os inscritos, é sempre muito divertido contar com a presença de vocês, lá na live de transmissão roxa, às oito, nove ou dez horas, que é a hora que mais ou menos eu chego lá na live de transmissão roxa. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima, valeu!